Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu primeiro Aleup Pornstar. Lembrando galera, que essas dicas e a forma com que eu mando Aleup Pornstar foi da forma com que eu aprendi, a forma com que eu faço. Não significa que seja a única forma, não significa que seja a forma mais correta, é simplesmente a forma com que eu faço. Eu particularmente mando Savana de Fron assim, certo? E eu já disse para vocês várias vezes que o Savana de Fron eu levo no pé de backslide. Essa é a maior dica do Savana de Fron. Para você entender melhor esse vídeo, aqui na descrição do vídeo tem o link eu ensinando Savana, Back Unit, Back Savana. Então é interessante você assistir ele para você entender qual que é o pé de apoio do Savana. E aí foi passando o tempo, eu fui pensando assim, cara, se eu mando o Savana super bem e apoio aquele pé, se eu mudar esse pé para de solo e continuar apoiando no pé de trás, continuar me preocupando com o pé de backslide, não com o pé de Aleup, será que eu vou conseguir acertar perfeitamente o Aleup Pornstar? Foi aí que eu comecei a acertar o Aleup Pornstar tão bem como nunca tinha acertado. Porque o meu Aleup Pornstar, no caso, é com o pé esquerdo, meu Aleup Pornstar é assim, ó, ó, e assim é meu Aleup Pornstar. E olha só, você viu o jeito que eu encaixei o Aleup Pornstar? O que aconteceu? Quando eu encaixei, esse pé de trás oscilou, ele pulou. Aí eu falei, cara, eu acho que eu mando Aleup Pornstar bem com outro pé, com o pé direito. Por quê? Porque eu mando o Savana desse jeito. Então, galera, a primeira dica que eu tenho que agradar para vocês é, do jeito que você manda a Savana, comece a mandar o seu Pornstar. E aí, a segunda dica que eu tenho para dar, principalmente para quem está iniciando, é, encaixe inúmeras vezes. Pula, encaixa. Pula, encaixa. Agora, uma dica bacana, junto de pular, encaixar, evita pular, encaixar e ficar para cima do caixote. Já se acostuma, desde o princípio, pular, encaixar e ficar no lugar que tem que ficar, que é para fora, ó, ó, sem subir, ó, ó, eu não subi para o caixote. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é vocês começarem a sentir o Aleup Pornstar. Então, você vai devagarinho, ó, lembrando, eu penso no pé de backslide. Você vai devagarinho pensando, cara, é igual o Savana. Se apoia e se importa com o pé de backslide de trás. O outro pé vai vir automático. Vou encaixar o Pornstar. Ó, ó, ó. Ó, perfeito, deslizou. Por que que já deslizou? Porque eu fui numa distância um pouco maior. Eu não pulei e fiquei encaixando. E isso já é o seu Aleup Pornstar. Por quê? Você pode deslizar. Isso já é manobra, galera. Nunca se sinta inferior e fala, Ai, mas o meu sol desliza pouquinho. Deslizou, já é manobra, galera. Vamos comemorar. Vamos querer evoluir mais ainda. Entendeu? E é isso, galera. Junte todas essas dicas e a sua força de vontade e mande o seu primeiro Aleup Pornstar. E agora, eu vou fazer pra vocês, conversando com vocês, vamos ver se sai de prima, né? Que esse é meu switch que praticamente virou o meu base. Porque eu mando muito melhor o Aleup Pornstar com o pé direito hoje em dia do que o Aleup Pornstar com o pé esquerdo. Porque, como eu ensinei pra vocês, da minha maneira, eu vou pelo Savana de Fron. Então é isso, ó. Eu vou pensando... Não que eu vá pensando em Savana de Fron. Saca? Não é que eu vou pensando em Savana de Fron. Mas eu vou no jeito do Savana de Fron. Penso em apoiar, mas no pé de backslide atrás. E aí, encaixa o Pornstar e vai pra alegria, ó. Pé de trás, ó. Só vou pensar no pé de trás. Pé de trás. Perfeito. Entendeu? Eu só pensei nesse pé de trás. O meu apoio... O Savana eu não apoio no backslide. O Aleup Porn eu apoio no pé de backslide também. Agora, só por curiosidade, vamos ver se eu acerto o base? Eu sou ruim demais e tô sem a caneleira. É, esse solzão sem caneleira e de bermudinha. Não é fácil, não. Mas vamos tentar ver se eu sei o base ainda. Ó, vou tentar pensar no pé de trás. Olha isso! Quase morri! Olha o que é de vela quente. Você tá vendo, galera? Todo mundo erra. Então não ligue de errar mil vezes. Não pensa que você assiste os meus vídeos e vê as manobras tudo perfeito e fala Ah, ele não erra, ele não sei o quê. Eu erro muito. E você também pode errar. Só que você não pode desistir de tentar dar a manobra. Eu vou tentar mais uma vez, que eu não quero me arriscar. E dar um Alley Up Pornistar base. Vai ser ruim de Alley Up Pornistar base lá na China. Tomara que o Wandeco não veja esse vídeo até o Blade. Tomare. Que aí ele manda Alley Up Pornistar base e eu tô lascado. Até que enfim! E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Mas antes, peraí. Antes de fechar esse vídeo. Galera, não esqueça de deixar o joinha. Não se esqueça de se inscrever. Isso fortalece demais o canal. E eu só tenho a agradecer vocês. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho